Agricultura na cidade de São Paulo? Será que tem? Bom, nesse vídeo nós vamos descobrir se existe agricultura na cidade de São Paulo e aonde, principalmente, ela se localiza. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E este vídeo é um vídeo especial para os meus alunos do sexto ano do ensino fundamental. E, se você também tiver outros alunos, conhecer outras pessoas que estão no sexto ano do ensino fundamental, e está estudando de forma remota, nós estamos trabalhando com o caderno Trilhas da Aprendizagem e, em uma dessas aulas, a gente vai discutir sobre a agricultura na cidade de São Paulo. Para ajudar os meus alunos e para ajudar você que está assistindo, eu estou gravando este vídeo para que a gente possa estudar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a cidade de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Se você gosta de geografia, este canal também fala do ensino de geografia. Então, aqui nas descrições do vídeo e aqui nos cards, também tem uma playlist com todos os vídeos de geografia do canal. A cidade de São Paulo, sem dúvida alguma, ela é muito conhecida por conta da sua urbanização, por conta do seu desenvolvimento econômico e por conta desse grande crescimento que fez com que São Paulo fosse uma metrópole. Aliás, uma grande metrópole aqui no continente americano, sobretudo na América Latina. Então, quando a gente pensa a cidade de São Paulo, a gente pensa nos prédios, a gente pensa no trânsito, a gente pensa na grande ocupação urbana, esse crescimento desordenado que a gente pode observar nessas imagens, esse grande crescimento principalmente com prédios, trânsito, pontes, rodovias, estradas, enfim, e esse grande crescimento populacional da cidade de São Paulo. E, às vezes, a gente não imagina que mesmo dentro da cidade de São Paulo existe agricultura. Para isso, então, nós temos um estudo. Esse estudo, que foi publicado em maio de 2020, ele identificou e criou as categorias dos produtores agrícolas na zona sul de São Paulo. Então, nós vamos encontrar principalmente essa produção agrícola na zona sul. Isso não significa que só tenha na zona sul. Na zona sul. Então, nós vamos encontrar principalmente aqui, nessa região, nessa região, nós vamos encontrar principalmente nessa área a produção agrícola. Mas nós temos também produção agrícola na zona leste, na zona norte, mas o foco desse estudo é na zona sul de São Paulo. Essa zona sul, que é conhecida aqui como a grande região de Parelheiros. Então, nós vamos ver isso com mais profundidade. E aí, esse estudo, ele foi criado um infográfico. Então, nós vamos analisar este infográfico com as características dos produtores agrícolas da zona sul de São Paulo. Bom, e quem são esses produtores agrícolas na zona sul? Nós temos aqui unidades, 128 unidades de produção agrícolas nessa região da bacia do Guarapiranga. Então, observe aqui nessas imagens, que nós temos aqui a bacia do Guarapiranga. E aqui a Billings. Então, nós temos 225 unidades de produção agrícolas na bacia do Billings. E 128 na bacia do Guarapiranga. E ainda temos mais 45 aqui no Capivari Monos. Um total de 428 unidades produtivas. Aqui também tem Parelheiros, Grajaú, Marcilac. Então, praticamente, nós estamos falando de toda a região sul de São Paulo, com 428 unidades produtivas. O que é uma unidade produtiva? Unidade produtiva é um lugar onde você produz esses produtos, que a gente já vai falar quais são. Então, principalmente, o que nós temos aqui? Caracterização das pessoas. Então, 30% é formado por mulheres, que são responsáveis pela unidade agrícola, pela unidade produtiva, que seria uma fazenda, mas não é uma grande fazenda. A gente está falando de produção familiar, a gente está falando de um espaço bem menor. E 70% são comandadas pelos homens. Então, você tem uma participação de 30% das mulheres nessa produção agrícola. 40% tem entre 45 e 59 anos. 30% são maiores de 60 anos. 70% são casados e reside com a família. A gente está falando de produção familiar, principalmente. No próprio caderno do Trilhas da Aprendizagem, tem um vídeo explicando sobre a questão da agricultura familiar. Eu também vou deixar aqui no Saiba Mais, caso você não seja da Prefeitura de São Paulo e queira se aprofundar sobre esse assunto. 55% tem entre 39 e 59 anos. Bom, 45% dessa população tem apenas o ensino fundamental 1. E 43% dessa população tem o ensino médio ou o ensino superior. Então, esses dados são dados importantes porque esses dados vão servir de parâmetros para a criação de políticas públicas. Então, políticas públicas de agricultura familiar, de criação de cooperativas, de saneamento ambiental, de planejamento ambiental, as áreas que podem ser produtivas, as áreas que não podem ser produtivas. A gente está falando de uma área muito importante para a represa, para as represas. E essas represas também abastecem a cidade de São Paulo. Por isso que é importante existir um equilíbrio. E para existir esse equilíbrio, é preciso pesquisar e entender como funcionam essas áreas. A maioria dessa região é formada por cooperativas ou associações. Então, são grupos de agricultores que se juntam para construir a sua cooperativa ou a sua associação, de forma com que cada unidade de produção acaba se ajudando. Um ajuda o outro e a gente junta tudo e consegue vender, consegue colocar isso no comércio, consegue produzir ou até mesmo exportar, se for o caso. Mas tudo através de cooperativas ou sindicatos ou associações. Aqui, outra característica importante, 23% estão na bacia do Guarapiranga e apenas 13% estão localizados na bacia do Capivari e Monos, como a gente viu no primeiro mapa. E o que eles produzem? Esse tipo de produção é do tipo de agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, geralmente quando você tem todos os membros da família que ajudam na plantação, na colheita, também utiliza mão de obra não remunerada. O que é essa mão de obra não remunerada? Vamos supor que você trabalha nessa criação junto com seus pais. Então, você participa desse processo. Você não é um trabalhador contratado, você não é um trabalhador formal. Você não tem um vínculo empregatício. É da sua família. Então, como é da sua família, você não vai tirar um salário disso. Você ajuda nessa produção. E essa produção é formada por folhas, hortaliças, raízes. Que tipo de raízes? Mandioca, por exemplo, ervas medicinais, legumes ou grãos, plantas ornamentais, frutas, mudas. Então, elas são formadas por portes pequenos. Então, o que são esses portes pequenos? 80% eles trabalham em propriedade de pequeno porte, com até 20 hectares, que é uma região relativamente pequena, que é uma quantidade, é um espaço relativamente pequeno. 47% ainda declara ter um rendimento mensal inferior a mil reais. Então, a gente não está falando de grandes latifúndios, grandes fazendas exportadoras de agronegócios. Não. É uma coisa pequena, produzida pela própria família, num quintal de casa. Numa área, uma área com menos de 20 hectares. Então, é uma área pequena. Bom, o que mais que nós temos aqui? Então, agora vamos ver um mapa. Esse mapa aqui, ele dá o destaque, uma imagem de satélite. Com as informações aqui destacadas. E nesse mapa, nessa imagem de satélite, a gente vai ter, num verde escuro, as áreas com vegetação nativa. Então, deixa eu mudar aqui o ponteiro. Então, aqui, principalmente as áreas com vegetação nativa. Esse verde mais claro, aqui pela legenda, a gente tem que prestar muita atenção, porque tanto o reflorestamento, quanto a agricultura, está com verde claro. Isso dificulta um pouco o entendimento desse mapa. Mas a gente consegue ver nessas áreas com verde mais claro, que é onde se dá principalmente essa agricultura. O que mais que nós temos aqui? O que mais que nós temos aqui? Campos de roxo, esses campos antrópicos. O que são campos antrópicos? Os campos criados pela ação humana, algo que nós vimos nas primeiras aulas, do começo do ano para o sexto ano. Então, o ser humano altera o espaço para adequar as suas necessidades e uma delas é a criação desses campos que nós temos aqui. O que mais que nós temos aqui? Olha só, aqui a gente tem a divisão da cidade de São Paulo, aqui é todo o mapa da cidade de São Paulo, em zona rural, pintado aqui com marrom. Então, nós temos a predominância na zona sul, mas também temos aqui, na zona norte, a divisão aqui com Mairipurã, aqui divisão com Guarulhos, alguns espaços aqui na zona leste, uma pontinha bem pequena aqui na zona oeste, mas a grande predominância está aqui, na zona sul. Observe que interessante, neste mapa, o mapa ipsométrico do município de São Paulo, você tem um redondinho aqui no meio. O que é esse redondinho nesse mapa ipsométrico? Será que você sabe o que caracteriza essa parte redonda? De uma forma bem rápida, isso é uma cratera. Isso é uma cratera que foi formada pela queda de um meteoro. Então, esse meteoro, essa cratera, ela tem mais ou menos 3 quilômetros de diâmetro. E alguns geólogos, alguns cientistas, entendem que, inclusive, já foi um lago há mais ou menos 18 mil anos. Existia um lago aí. A idade de quando caiu esse meteoro ainda não está muito certa. Tem pesquisas aí que apontam entre 5 e 25 milhões de anos quando ocorreu a queda desse meteoro. Mas, enfim, isso é assunto para outro vídeo. O que eu gostaria que vocês comparassem aqui é o seguinte. Na zona norte de São Paulo, a gente tem relevos muito mais altos. É a região da serra, a Serra da Cantareira aqui. Então, eu sei que o mapa aqui está um pouco pequeno, mas, conforme as cores vão ficando mais quentes, nós temos as áreas mais elevadas. Então, nós temos uma grande área elevada aqui, com marrom, um vermelho mais forte, o que acaba dificultando, inclusive, a agricultura. Então, apesar de existir nessa região, por conta da proximidade com a água e com a Serra da Cantareira, ela se torna um pouco mais difícil, porque não é uma área mais plana. Aqui nessa área plana, aqui é o campo de Marte, mas, olha, é uma área densamente ocupada, é uma área densamente urbana. E na zona sul, nós vamos ter essa configuração aqui das altitudes. Algumas zonas mais altas, mas uma predominância de zonas médias ou umas zonas mais baixas aqui, mais ou menos entre 600 e 700 metros acima do nível do mar. Olha esse outro aqui. Esse outro, cada pontinho desse é uma unidade de produção agrícola. E aqui, esse mapa, ele mostra declividade, se são áreas com maior declividade ou menor declividade, áreas mais planas ou áreas mais inclinadas. Claro que pensando numa lógica, quanto mais inclinado é a área, mais difícil é para você cultivar, mais difícil é para você plantar. Então, quando a gente olha o detalhe dessa região, a gente consegue ver várias unidades de produção, principalmente ocupando as áreas mais baixas, as áreas que têm condições de ser mais fácil para plantar. Provavelmente você conhece o Google Earth. Se você não conhece, você pode baixar ele. Ele é bem legal para ficar analisando essas imagens. E aqui a gente pode navegar pelo mundo inteiro. Mas eu vou ficar aqui na cidade de São Paulo. Então, eu vou colocar aqui Marcilac, na zona sul de São Paulo. Vou mandar pesquisar e vamos navegar até ele. Então, olha só que interessante. Você tem aqui várias imagens que a gente pode analisar. Olha o desenho das represas aqui. E o bacana é que tem as fotos. Então, tem várias fotos que a gente pode pegar. A região rural. Aqui, olha. Olha que paisagem bonita essa. Algumas chácaras, algumas fazendas. Opa, propaganda. Não rola. Então, o seminário. Então, conforme a gente for navegando, tem várias áreas. Isso daqui é uma produção. Vamos ver essa foto aqui. Tem duas fotos. Olha só. Aqui, achamos uma. Dessa produção agrícola. A gente consegue ver em um detalhe aqui a região de floresta, né? E aqui o campo. Olha a produção aqui. A gente vai dando zoom. A gente consegue enxergar bem legal aqui esses campos. E aí a gente consegue, ó. Está vendo? A casa aqui. Aqui você tem a casa. A gente consegue mexer, inclusive, aqui no relevo. Para ver a construção em 3D. Os morros. Vamos achar outra. Olha aqui. Esse daqui já é maior. Mas também não tem foto. Mas todas essas áreas aqui, ó. Todas essas áreas são áreas de produção agrícola. Nessas áreas de agricultura. Ó. Será que isso daqui é um viveiro? Eu não sei, né? Será que é um viveiro? Será que é um criador de galinhas? Pode ser? Quem sabe? Outra casa aqui. Um galpão aqui. Então, olha só. É bem interessante. E dentro da cidade de São Paulo. O que é mais legal. Estrada da Colônia. Uma paisagem aqui com as casas. Misturado aqui com a vegetação. Então, vale a pena você investigar. Vale a pena você analisar essa região. Para conhecer bem. Conhecer mais a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não é só essa selva de pedras que a gente identifica aqui. A cidade de São Paulo também tem a zona rural e merece ser preservada. Afinal de contas, é de lá que a gente tira os nossos alimentos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha lhe trazido boas reflexões a respeito da cidade de São Paulo e do uso da terra, do uso do solo para o sustento da família e das famílias. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos seus comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu like. Isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. É isso. Espero que tenha lhe sido útil. É muito gostoso trabalhar com os assuntos da geografia. É muito legal trazer conteúdos da geografia. Eu espero que esteja lhe ajudando e me ajude também compartilhando esse vídeo. Valeu? Um forte abraço e tchau.